8.11 israelian 8.1 atitudes 10.1 on israelian 11.15ノ 12.16ノ 13.16ノ rollah? sabe se não? sabe-se? eu não vou falar assim eu não fiz muito eu não fiz nada eu vim para o serviço eu não sei eu estou mentindo eu não tenho eu não fiz muito eu não tenho pra pensar Their children are going to the color of eles. They're going to be there. And they want to look at them. They're going to be able to applaud them, and they're going to do it again. Y'all are going to do it again. o que é para o alçar? O que é esse? Este é o alçar? Se nós vamos falar, vamos lá. Nós vamos atribuirmos a nossa frente e o seu лучше o se tornará e se tornará e se tornará Não, não. Eu comecei falando essa língua Até como protesto Para dizer Que eu lamento muito Que vocês não falem essa língua Porque essa língua é a língua desse país É a língua que vocês deveriam estar falando Mas a língua que vocês falam é a língua imposta É uma língua importada Mas a língua desse país Essa língua que vocês ouviram e não entenderam nada